Em 12 meses de funcionamento, o torturômetro, indicador criado para registrar o número de denúncias de violações à dignidade humana, recebeu 356 denúncias. Uma delas, ocorrida no início de 2012 em Aracruz, região norte do estado, resultou no afastamento de 7 servidores do centro de detenção provisória do município. Acompanhe a matéria. Você está copiando a gente por quê? Quer tentar sócio? Quer tentar te burro e derro. Te burro. As imagens são fortes. Pode parar, pode parar. Está tudo errado. Começa de novo, vai. Todo mundo junto. Subiu. Um, desceu. Aí fica embaixo. Senhores, embaixo. Três. Oitê. Nós vamos retartar. Eu falei embaixo. Esses homens são presos provisórios que aguardam uma condenação, ou seja, ainda não foram julgados pelos seus crimes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, dez, dez. Todas as cenas se passam dentro do centro de detenção provisória de Aracruz, cidade do norte do Espírito Santo. É possível ver que os presos passam por fortes ameaças e são a todo momento coagidos, intimidados e claramente humilhados. As imagens contendo a denúncia de tortura chegaram aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo na última sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Elas foram entregues ao presidente do Tribunal de Justiça e ao desembargador que preside a comissão de combate aos crimes de tortura por agentes penitenciários que se disseram inconformados com tanta violência. Num dos momentos, inclusive, do vídeo, o próprio agente diz que eles estão praticando aquilo, estão sendo obrigados a aquela prática, porque houve atos de indisciplina. Quer dizer, o próprio agente conceitua e naquele momento ele confessa que está praticando tortura. E esses fatos foram comunicados ao Ministério Público, comuniquei ao promotor com atribuições na comarca de Aracruz, para que providências sejam tomadas imediatamente, foi sexta-feira agora antes do carnaval, e também ao procurador-geral e, obviamente, ao presidente do Tribunal de Justiça, para que providências fossem tomadas. E, diante da denúncia, o Poder Executivo se reuniu com o Judiciário hoje à tarde, para apresentar providências que serão tomadas a partir de agora. Imediato nós providenciamos o afastamento do staff, da direção da unidade prisional, dos sete servidores que compõem os cargos comissionados e que dirigem a unidade prisional. Isso para que a gente possa fazer, ter a capacidade e a tranquilidade de fazer a oitiva desses presos e de todos os agentes penitenciários. Para o presidente do tribunal, situações como essa não podem mais continuar a acontecer. E eu vejo isso como uma agressão à sociedade capixaba e aos próprios agentes penitenciários, que não concordam com essa prática, a um ponto tal que um deles filmou e registrou e enviou aqui para o tribunal. Eu espero que outras pessoas registrem, gravem, filmem e denunciem, porque é uma vergonha um Brasil no século XXI ainda assistir cenas assim. Aniversário do torturômetro. Em janeiro deste ano, o indicador de violações à dignidade humana completou um ano desde que foi criado. Mas não há o que comemorar. Há um ano, o site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ganhou um dispositivo chamado torturômetro. O mecanismo registra denúncias de tortura. A cada denúncia recebida pelo Poder Judiciário Capixaba, o mecanismo é acionado. Isso permite que a sociedade participe e informe ocorrências que infringam a lei. Um mecanismo de controle e efetivação dos direitos de todo cidadão. Mas em um ano de atividades, o que se observou é que não há o que se comemorar. Muito pelo contrário, na semana de aniversário do torturômetro, a sociedade Capixaba ganhou, de presente, mais duas denúncias de tortura. Em uma delas, um interno relata ter tido o braço quebrado por um agente penitenciário. Enquanto na outra, presos relatam que estão ingerindo água da privada. Por quê? Diante de leis, decretos e acordos firmados entre instituições, o crime insiste em não desaparecer. A TV Justiça saiu às ruas para responder esse questionamento. Eles acham que a lei não vai vir sobre eles. Só que, no entanto, da mesma forma que a lei, que de certa forma age contra aqueles que cometeram alguma penalidade, há também leis sobre essas pessoas para punir eles, porque isso é algo que vai contra a vida da própria pessoa. A partir do momento que ele está preso, ele está sob a guarda do Estado ou da União. Então, não é possível que isso aconteça. Eu sou contra, realmente, qualquer tipo de tortura e a impunidade é que leva, infelizmente, a isso. A principal decisão do Judiciário Capixaba nesta semana foi o indiciamento de sete ex-prefeitos por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção. A segunda fase da Operação Derrama, deflagrada pela Polícia Civil na terça-feira, dia 15 de janeiro, prendeu 25 pessoas. Ainda nesta semana, o processo veio para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo por conta do envolvimento de pessoas que possuem foro privilegiado. O desembargador Ronaldo Gonçalves foi o sorteado para ser o relator do processo. Os 27 anos de batalha de uma família capixaba contra um banco pela quitação da casa própria caminha para o fim. O Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo se reuniu pela primeira vez em 2013. A primeira tentativa de conciliação do ano foi a respeito a um processo que se arrasta no Judiciário desde 1988. Há quase 30 anos, a família de Dona Ângela sofre com uma briga judicial. No fim da década de 1980, o marido dela comprou um apartamento na Serra. Dois anos depois, ele foi obrigado a se aposentar por invalidez. Uma cláusula do contrato dizia que se isso acontecesse, o imóvel seria quitado. Mas isso não aconteceu. Não foi fácil. Teve dia que a gente pensava que não ia conseguir mais nada. Perdi meu marido, ele pensando que ia me deixar desamparada. E foi muito difícil. Sempre que existe a possibilidade de um acordo consensual para um processo, desembargadores e juízes do tribunal sugerem que ele seja feito. Para o advogado da família de Ângela, é uma alternativa a mais para desafogar o Judiciário. Nós temos obtido, através do tribunal, desses mutirões de conciliação, êxito. E muitas ações que estavam aí 12, 13, 15 anos, que através da conciliação, cada um serve um pouco e tem sido bastante positiva. E eu acredito que se continuar desse jeito, vai esvaziar bastante as prateleiras dos cartórios do tribunal. O caso de Ângela ainda não foi resolvido. Mas um passo a mais foi dado para que isso aconteça. E a dona de casa espera que a conciliação seja responsável pelo fim da longa espera. Melhor resolver amigávelmente do que com briga, né? Então eu espero que daqui para frente... A senhora mais quem é com essa situação? É meu apartamento, né? Está ali no meu nome. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo terminou o ano superando as metas estabelecidas pelo CNJ e realizou quase mil júris em 2012. Gabinetes abarrotados, julgamentos em atraso, sociedade insatisfeita. Essa situação perdurou por muito tempo na Justiça do Espírito Santo. Uma realidade de vergonha para magistrados e servidores. A população prejudicada cobrava uma solução. E esta veio. A limpeza da pauta de julgamentos no Judiciário Capixaba foi uma das metas estabelecidas pela atual mesa diretora, bienio 2012-2013. O Sistema de Justiça Nacional definiu como meta, no início de 2012, o julgamento de todas as ações penais de homicídios dolosos, ajuizadas até 31 de dezembro de 2007. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, entretanto, focou suas ações em muito mais do que atender as metas nacionais. Direcionou as atividades para que a sociedade tivesse uma resposta. E dos 700 júris programados para 2012, o Poder Judiciário Capixaba ultrapassou em 42% a meta estabelecida. A Justiça Capixaba garantiu a realização de 992 júris. Casos que se arrastavam há anos receberam atenção. Processos de repercussão nacional foram julgados. E famílias que se sentiam esquecidas alcançaram seus direitos. Minha família sofreu muito. Foi uma época muito difícil. A gente não conseguia justiça, mas mesmo assim o processo foi muito bem montado. E a gente acabou, depois de 25 dólares aos anos de espera, conseguisse que a justiça imperasse. Meta cumprida graças ao esforço concentrado de todo o sistema de justiça do Espírito Santo. A vítima é uma esquecida aqui no Brasil. Pelo mundo afora, uma vítima tem direito a diversos benefícios. Há países em que até mesmo a limpeza do local do crime é feita pelo Estado. No Japão, por exemplo, são 297 tipos de assistência que o governo dá a uma vítima de crime. E aqui no Brasil não se dá nada. Aqui no Brasil a vítima fica a hora veja, no mais das vezes. Então, acho que é o mínimo que o judiciário pode fazer, receber essas vítimas, conversar e procurar acelerar, agilizar os processos de interesse delas. Acho que isso é o mínimo. O Brasil, repito e insisto, faz muito pouco pelos seus filhos vítimas de crime. O projeto realizado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo, leva adolescentes a práticas de cidadania e consciência ambiental. Uma experiência diferente. Foi isso que oito pré-adolescentes que participam do projeto Pequeno Cidadão, uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho, em parceria com o Poder Judiciário Capixaba, puderam vivenciar. Sala de aula, professores, lição de casa. Em tempo de férias escolares, o aprendizado não fica para trás. Mas aqui, a didática é muito mais prazerosa. Os brinquedos, os mares, as fontes, tudo. Tirar foto, de brincar, fazer um monte de coisa. Gostando de ver o meu bem aqui limpo, gostando de ver os brinquedos, gostando da qualidade de vida aqui, essas plantas. Gostando de tirar foto, gostando do meu passeio mesmo. A Praça da Ciência, em Vitória, foi o local escolhido para que esses meninos e meninas descobrissem um novo olhar. No dia a dia, conforme a situação da criança que ela vive, num mundo muito sofrido, ela não tem o olhar aberto para o belo, para aquilo que a gente pode considerar politicamente correto. O olhar artístico, porque nós precisamos de arte para viver. Então, trazê-los aqui para despertar, que ali tem um mar bonito aqui ao lado. Às vezes a vida é tão sofrida que você tem que estar pensando no seu dia a dia, no seu sofrimento familiar. Então, aqui eles estão despertando para o prazer, para a felicidade. A oficina, realizada com câmeras fotográficas ao ar livre, é uma maneira de levar conscientização ambiental e cidadania. Também faz parte do projeto você poder fotografar, documentar toda essa situação de meio ambiente, no lado bom, no lado ruim, entendeu? Isso aí ajuda muito a pessoa, aos profissionais que lidam na área, né? A no futuro tomar alguma iniciativa que traga benefícios para a sociedade. Termina aqui mais uma edição do Repercussão da Semana. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. TV Justiça Espírito Santo. Cidadania e transparência para você. TV Justiça Espírito Santo.